E como eu disse, já foi dita aqui muita coisa e apesar do título poder levar a pensar algumas coisas, apesar de tudo, acalmem o vosso coração. O apesar de tudo é independentemente das circunstâncias que possamos estar a viver, independentemente, e ouçam isto com muita atenção, independentemente das pisadelas que já possamos ter levado ou que possamos estar a levar na nossa vida, que tenhamos a capacidade de acalmar o nosso coração. E deixem-me dar-vos esta má notícia, nem sempre sou portador de boas notícias, mas deixem-me dar-vos esta má notícia. Se está aqui alguém que nunca foi pisado por ninguém, garanto-vos que mais cedo ou mais tarde vai acabar por ser pisado. Ou por alguém, ou por alguma situação, por alguma coisa inesperada que pode chegar à sua vida, como uma doença inesperada. Todos nós já fomos apanhados com uma pandemia, também, que nos afetou a todos, certo? Podemos ser pisados por uma situação no nosso trabalho, pelo nosso chefe, pelos nossos colegas, pelos nossos vizinhos. Podemos, numa situação de trânsito, numa pequena discussão que possa existir numa situação de trânsito, podemos acabar por serem chuvalhados ou pisados por alguém. Mas por coisas mais profundas ainda, pelos nossos pais, que era suposto cuidarem de nós, se calhar, em vez disso, pisaram-nos, a vida toda ou em muitos momentos da nossa vida. Se calhar, por algum ente querido, se calhar por alguém que devia ter dado o melhor por nós e, em vez disso, pisou-nos e deixou marcas na nossa vida. Alguns poderão dizer, ah, eu dou graças a Deus porque não tive ninguém nessa, ao longo da minha vida, que fosse tão mau para mim. E ainda bem, graças a Deus, eu dou graças a Deus pelos pais que tive, que com a sabedoria ou com o ensinamento que tiveram, puderam, ainda que não com muita instrução, mas puderam cuidar de mim e dos meus irmãos da melhor forma e sempre procuraram o melhor para nós. Mas nem todos os pais fazem isso. E por isso vemos muitas crianças marcadas, muitos jovens, nos dias de hoje, marcados, porque não conseguiram, não souberam lidar com a dor das, deixem-me dizer, das pisadelas que levaram ao longo da vida de pessoas que era suposto ajudá-los e, em vez disso, pisaram-nos. E deixem-me dizer-vos que algumas das pisadelas, quando são feitas, deixem-me brincar um bocadinho agora, mas falar muito a sério, quando são feitas com aqueles saltos muito finitos e quando apanham aquele calo no dedo mindinho, elas doem e doem de verdade. Certo? Eu já há muito tempo que não tenho calos, graças a Deus. Eles caíram, já tive, já desapareceram. Posso rir-me também? Ah, pois. Mas mesmo sem saltos, se for um tacão bem grande e der uma pisadela bem forte, então se a pessoa que tiver a usar esse tacão tiver assim um peso considerável, dói também. Certo? Dói, deixa marca, faz mágoa. Mas oiçam, apesar de tudo isso, e eu não estou agora a falar de pisadelas nos pés, eu estou a falar de pisadelas que trazem marca aqui dentro do nosso coração, aqui dentro da nossa vida. E meus irmãos, alguns poderão dizer, então, mas se isso acontece, e se acontece também connosco, se está a falar connosco, é porque também acontece. Mas deve estar um bocadinho equivocado. Eu sou um filho de Deus. Eu sou uma filha de Deus. Como é que isso vai acontecer comigo? Acontece também. Então para que ter Deus? Pois agora é que eu vos quero dizer. Pois por isso mesmo é que precisa de ter Deus. Porque para lidar com essas pisadelas, para lidar com essa dor e conseguir acalmar o seu coração, precisa mesmo de ter Deus. Porque pela nossa força, pela nossa capacidade, pela nossa sabedoria, nós não vamos conseguir acalmar o coração diante de muitas das adversidades com que nos deparamos ao longo da vida. Amém? Amém? Obrigado por esse amém. É impossível, como seres humanos, a vivermos nesta terra onde nem tudo é perfeito aqui. Alô? Olhe, em primeiro lugar porque eu estou cá. E em segundo lugar não se fica a rir, porque o irmão está cá também. Só porque nós estamos cá, esta terra já não é perfeita. E é impossível nós sairmos daqui ilesos ou sem alguma altura perdermos ou sem alguma altura sofrermos. Ai, mas nós também perdemos? Sim, também há alturas em que perdemos. Mas ouço, nós podemos perder batalhas. Mas a guerra, nós podemos ter a certeza que a ganhamos. Porque Jesus Cristo já venceu por nós. Amém? Hoje sempre desculpem, mas eu hoje estou com a voz um bocadinho grossa mesmo. Mas isto é resultado daquilo que tenho passado durante a semana. Às vezes, e como eu já disse, não foi ninguém especial. Às vezes, são situações que surgem que nós nem percebemos de onde é que elas vêm. Como é que elas surgiram, como é que vieram parar ao nosso caminho, à nossa casa, à nossa família. Mas ainda assim, meus irmãos, é importante nós percebermos, nós entendermos, nós termos esta certeza dentro de cada um de nós. que nada foge do controle de Deus. Oi, são meus irmãos e minhas irmãs. Nós somos filhos de Deus. Mais, nós somos filhos amados de Deus. E se Deus nos ama de tal maneira, jamais virá alguma coisa à nossa vida que esteja fora do controle de Deus. E se está debaixo do controle de Deus, então nós devemos ter toda a coragem, toda a ousadia, com a ajuda dele, para conseguirmos, no meio dessas situações, acalmar o nosso coração. Em vez de ficar baratas tontas, ficar a andar a correr de um lado para o outro, sem saber o que fazer, a falar o que não devemos. E muitas outras coisas. Em vez disso, acalmarmos o nosso coração, ouvirmos Deus e percebermos o que é que Ele quer, na verdade, de cada um de nós. Amém? A escuta, com ouvidos de ouvir, com ouvidos de escutar. O pastor João falava aqui há duas, três, duas e três semanas, falava sobre a importância de nós ouvirmos o som. Ouvirmos o som. Oi, são meus irmãos e não vamos conseguir ouvir o som, se nós não conseguirmos acalmar o nosso coração. Com o nosso coração em alvoroço, nós não vamos ouvir o som correto que devemos ouvir. Nós não vamos conseguir experimentar este vinho novo. Não vamos, se o nosso coração não estiver calmo, se o nosso coração não estiver tranquilo. E cabe a cada um de nós acalmar o nosso coração. Nós não vamos conseguir viver, como o apóstolo Ted Hansen dizia no domingo passado, a salvação de Cristo, se nós não acalmarmos o nosso coração. Se o nosso coração estiver em reboliço, se o nosso coração estiver completamente apanhado por tudo aquilo que está à nossa volta, dificilmente nós vamos conseguir viver a salvação de Cristo. Mas é desejo de Deus, é desejo do coração de Deus, que cada um de nós possa viver a salvação de Cristo aqui nesta terra, para que possamos servir de influência para aqueles que estão à nossa volta. Posso ouvir um amém? Amém. Nós só conseguimos acalmar o nosso coração, e isto já foi aqui dito também nesta manhã. Se em vez de nos focarmos em quem nos pisou, foi dito por outras palavras, mas como eu venho falar-vos sobre pisadelas, então vou falar assim, se em vez de nos focarmos em quem nos pisou, ou o que nos pisou, e nos focarmos naquele que cuida de nós e que nos sustenta, só assim é que nós vamos conseguir acalmar o nosso coração. Então deixa de te focares, deixa de perder tempo com as situações que te prejudicaram, que te magoaram, que te trouxeram dor, e enquanto alimentares, tudo isso. Ah, então não podemos falar? Sim, podemos falar. Não podemos desabafar? Sim, podemos desabafar. QB? E o que é que eu te quero dizer com o QB? Com as pessoas certas. Porque há algumas pessoas que se desabafarmos, elas ainda nos vão ajudar a ficar piores. Alô? Então é preciso termos atenção. Mas não podemos chorar? Podemos chorar. Mas meus irmãos, no fim disso tudo, nós devemos perceber que Deus está no controle, e Deus sustenta-nos com as suas mãos, e tem-nos ao seu colo, e Ele vai ajudar-nos a conseguirmos vencer todas essas situações. Sejam elas fortes, de salto fininho, com tacão grande, sejam que pisadelas forem, Deus vai ajudar-nos. E vocês vão perceber porque é que são tão importantes, e aquilo que a Mariazinha disse faz todo o sentido. Vão perceber como é que é tão importante nós, de vez em quando, levarmos com algumas pisadelas. Yep, quem é que disse esse yep? Obrigado, é isso mesmo, é isso mesmo. Acalme o seu coração, meu irmão, porque aqueles que à sua volta podem estar a ver agora, a vencerem na vida, uma ou outra vez, eles já foram pisados também. Alô, ah, isso é para quê? Para ficarmos contentes? Não, não, não. É só para perceber que em alguma altura eles já foram pisados. No entanto, eles agora estão a vencer e estão a triunfar. Então, meu irmão, o seu momento agora é estar a ser pisado? Anime-se, porque vai chegar o momento em que vai estar em vitória. Amém! E deixem-me trazer-vos aqui um exemplo de um homem que todos nós conhecemos. E isto que eu vos estou a dizer, nós poderíamos ver através da Bíblia com exemplos bíblicos de uma série de homens de Deus que passaram por situações complicadíssimas, que tinham todas as razões e mais algumas para desistirem de tudo aquilo que lhes tinha sido proposto por causa do trajeto que tiveram que percorrer. E temos uma série de exemplos. Queria deixar-vos aqui o exemplo de um homem que todos nós conhecemos e as frases que ele deixou quando estava a sair da prisão. Ele escreveu-as no seu livro e gostaria de... Porque são frases bastante marcantes e bastante importantes. Estou a falar de Nelson Mandela. Ele esteve preso durante 27 anos. Depois de estar preso foi o primeiro presidente negro na África do Sul e notem, a prisão dele foi por motivos políticos, não estou aqui para discutir isso. Agora, notem o que este homem disse e que escreveu no seu livro quando estava a percorrer os corredores daquela prisão, quando estava a sair daquela prisão. Ele disse isto, deixe para trás todos os meus rancores. Ouçam, 27 anos preso. Não foram 27 dias, não foram 27 meses, que já é bastante, foram 27 anos. Deixe para trás todos os meus rancores. Deixe para trás todas as vezes que me bateram nesta prisão. Cada pessoa que me fez mal, cada pessoa que fez de tudo para que eu ficasse 27 anos aqui preso. Deixe tudo isso para trás. Note, não por ser bom, mas porque vou sair daqui livre. Eu não vou sair daqui livre fisicamente apenas e preso emocionalmente. As minhas prisões inteiras ficam aqui nestes corredores. Ouçam, isto diz-nos muito. E enquanto não nos libertarmos das mágoas, das maldades, das pisadelas, que seja quem quer que for, nos tenha feito ao longo da vida, enquanto não nos libertarmos disso, nós não vamos conseguir viver completamente livres. Amém! Ser pisado dói? Claro que dói. Ser pisado é humilhante? É. Torna-nos pequeninos? Torna. Sermos humilhados? É mau? É. Dói muito? Dói e de que maneira? Mas ouçam, meus irmãos, o que é que aconteceu com Jesus? O que é que aconteceu com Jesus? O que é que nós somos mais que Jesus? Não somos, pois não. Aliás, até dizemos tantas vezes, Jesus eu quero ser como tu. Mas já lá vamos a isso. Ouçam, há pessoas, nos dias de hoje, que nunca mais quiseram entrar numa igreja, porque em alguma altura foram feridas pelo Evangelho. E foram feridas pelo Evangelho porquê? Porque uma ou outra vez, algum líder as pisou. O líder não é o Evangelho. Eu vou repetir, o líder não é o Evangelho. O Evangelho é muito maior do que qualquer líder. E deixem-me dizer-vos isto com toda a ousadia e com toda a certeza no meu coração. Por mais que alguém tente ferir Jesus, Jesus jamais te vai ferir em tempo algum. Jesus jamais te vai ferir em tempo algum. Então, mas porquê que algumas coisas chegam à minha vida? Nós já vamos perceber porquê que elas chegam à nossa vida. É importante que nós acalmemos o nosso coração e tenhamos a certeza, não aqui apenas na nossa mente, mas aqui dentro do nosso coração, de que Jesus está no comando, Jesus está no controle das nossas vidas. E como marido da Paula, que há, sei lá, 50 anos, por aí quase, não, 50 não, mas quase, que trabalha com crianças, começou a trabalhar muito cedo, não é que ela já tenha, ela sempre me diz, não te esqueças, usa sempre alguma ilustração, usa sempre algumas coisas, porque as pessoas não têm que estar a, eu vou mesmo dizer as palavras, não têm que estar a levar uma seca da tua parte. Então, eu hoje não vou chamar aqui ninguém para vir aqui acima, portanto, Suva, Mário, fiquem tranquilos, eu não vos vou chamar. Mas eu vou trazer-vos aqui algumas imagens. Epá, não sabia que estava aqui, eu estou aqui, não preciso da fotografia ali, está bem? Mas, vou trazer-vos aqui algumas imagens, eu depois digo quando é para pôr e vou dizer mesmo a foto que é, está bem? Mas hoje eu queria demonstrar-vos que tudo aquilo que possa estar a acontecer contigo, qualquer pisadela que possa estar a sofrer, qualquer dor que possa estar a passar, ou que já tenhas passado. Deixem-me dizer-vos uma coisa, ainda que alguns achem que não, é uma estratégia divina para te fazer mudar de forma. Eu vou repetir outra vez, é uma estratégia divina para te fazer mudar de forma. E sabem uma coisa, dependendo da forma em que nós estamos, assim é definido o nosso valor, que pode ser maior ou menor. E coloquem aqui a primeira fotografia, se faz favor. Salvador, és tu que estás aí, não és? Então ponham lá. Primeira fotografia, o que é que estão a ver aqui? Coisas boas para comer, se tivesse aqui o apóstolo Teddansa. Isto que está aqui, esqueçam o resto. Isto que está aqui, é um cacho de uvas, certo? Quanto é que acham que pode valer um cacho de uvas? Cinco. Quatro euros? Essas é sangrainha, não é? Sangrainha para ser quatro euros? Hã? Não, um cacho, eu não estou a falar de um quilo. Um cacho, caramba. Mas pronto, tudo bem. O que é assim? Compro, compro, sou eu que compro a fruta lá em casa. Uvas não compro muitas vezes, porque realmente são mais caras, não é? Porque a neta só gosta das uvas sem grainhas, já ninguém gosta de ter a grainha lá, ninguém. Pronto, é uma força de expressão. Mas vá, cinco euros, pronto. Está bem? Um cacho de uvas, cinco euros. As uvas são boas? São ou não são? As uvas servem para várias coisas, certo? As uvas podem-se comer assim, exatamente como elas estão, depois de lavadinhas, e se for sangrainha, comem-se ainda melhor. Num verão, num dia de calor, numa tarde de calor, as uvas fresquinhas, sabem bem ou não? Mas também podem ser colocadas numa boa salada de frutas. Há quem diga que isso é estragar a fruta, eu não concordo, acho que é muito bom. E também podem ser colocadas numa boa sangria? Ok? Então eu volto a perguntar, as uvas são boas, não são? As uvas podem servir para várias coisas. As uvas valem assim tanto, tanto valor? Quatro, cinco euros, é assim tanto? Ok, então todos vão passar a receber, por mês, cinco euros. É muito, é muito pouco, não é? Ok. Mesmo aqui, ao pé das uvas, estão dois copos de vinho. E está ali uma garrafa, certo? Sabem quanto é que pode custar um dos vinhos mais caros do mundo? E eu andei a pesquisar. Milhares. Obrigado, Fátima. É mesmo milhares. Eu não queria acreditar. Não queria acreditar, mas quando fui ver, em 2022, houve uma garrafa de vinho que foi leiloada por, e apertem os cintos, aguentem-se aí, por 500 mil euros. Uma garrafa de vinho. Uma garrafa de um sete e meio. Não foi um garrafão. 500 mil euros. Esta garrafinha que está aqui custa nada mais, nada menos. Esta não é uma que está projetada. 35 mil euros. Agora, deixem-me fazer-vos esta pergunta. Quando é que este cacho de uvas, que faz o vinho, pode valer o preço daquela garrafa de vinho? Ah, vocês estão atentos. Vocês estão atentos, ah? Pois, mas se não acontecer isso, se não acontecer isso, que ali o Adriano disse, se não acontecer isso, estas uvas, só assim, sem ser feito nada, elas poderão alguma vez valer o valor da garrafa de vinho? Nunca. Nunca. Pelo contrário. Se elas ficarem fora do frigorífico durante uma semaninha ou duas, e se forem de algumas agora que são tratadas de uma maneira que aquilo estão três, quatro dias fora do frigorífico começam a apodrecer. Certo? Porquê? As uvas têm prazo de validade. Elas não duram para sempre. Por muito boas que elas sejam, por muito bom sabor que elas nos dêem e um bom paladar, mas elas têm prazo de validade. Quando elas começam a ficar já meias podres, ah, mas custaram muito dinheiro. Não, não as conseguimos comer. Certo? Agora, o que eu vos vou dizer, isto mexe connosco, as uvas são bonitas, as uvas são boas, elas podem fazer muitas coisas, podemos fazer muitas coisas com as uvas, mas enquanto forem uvas, elas têm um baixo valor e têm prazo de validade. Para elas mudarem de valor, elas têm que mudar de forma. Alô, igreja? Para que as uvas mudem de valor, para que as uvas deixem de valer apenas cinco euros ou seis euros ou dez euros até e passem a valer milhares de euros, elas têm que mudar de forma. E a única maneira que elas têm ou a única forma das uvas mudarem de forma, perdoem-me a redundância, e de valor é quando elas são, como o Adriano disse muito bem, pisadas. Ponham lá a foto estou a seguir. As uvas são metidas num lagar, num lugar, e a Bíblia quando nos fala do lagar, fala-nos num lugar assim de pedra, onde as uvas eram metidas, e há muitos lugares onde isto ainda é feito assim. Lá perto da terra dos meus pais, há lá uma companhia vinícola que ainda faz o vinho desta forma. Não é muito grande, mas faz o vinho desta forma. Elas são metidas assim, todas ao molho, todas ali juntas, e Salvador, mete lá a fotografia seguinte, e depois são pisadas. Agora, imaginem a mãe destas uvinhas que estão ali a olhar para aquelas uvinhas e dizer coitadinhas das minhas uvinhas que agora estão ali a ser pisadas, a serem maltratadas. E agora imaginem-se vocês ali naquele lagar, ali debaixo daqueles pés, a servirem a Deus muito contentes e ao mesmo tempo a levarem com aquelas pisadelas e a dizerem mas porquê eu? Porquê a mim? Porquê que sou eu que estou a levar com estes pés? Será que foram lavados? Se calhar nem lavados foram. Porquê eu? Porquê que eu não fico ali naquela videira onde está aquele cacho tão bonitinho a reluzir mas o cacho fica lá na videira toda a vida o que é que vai acontecer? Apodrece. Ele vai ter que ser apanhado e para que mude de valor ele tem que vir para este lugar ser pisado. o que tu não sabes é que quando Deus permite que alguém seja pisado e às vezes deixem-me brincar também com alguns pés mal cheirosos com alguns pés que nem nem de perto nem de longe os queríamos ver quanto mais de perto com alguns pés até muito esquisitos mas quando Deus permite que nós sejamos pisados é para mudar a nossa forma e prestem atenção as uvas na sua forma sólida valem um euro na sua forma líquida elas valem milhares Deus precisa de mudar a nossa forma a nossa estrutura para que possamos valer muito mais quantos anos pode durar um vinho não tem prazo de validade aliás costuma-se dizer que ainda é mais caro quanto mais velho for o vinho certo então as uvas deixam de ser parecíveis e tornam-se em imperecíveis simplesmente porque porque foram pisadas as pisadelas são difíceis porque quando a dor vem fica difícil no momento em que estamos a ser pisados não é fácil no momento em que estamos a levar com essas dores não é nada fácil e deixem-me só mais uma perguntazinha o que é a dor? o que é a dor? a dor é uma experiência sensorial uma experiência negativa sensorial e emocional que pode ser de suportável a insuportável em que nos leva à agonia certo? nós podemos ter uma dor que simplesmente está-me a doer como podemos ter uma dor que nos faz inclusive desmaiar porque não aguentamos com essa dor certo? nessas alturas em que a dor se torna insuportável para alguns até quando a dor basta ser uma picadelazinha e já não conseguem ver mais nada à volta deles só se focam é nessa dor nessa picadela mas outros ainda que seja uma dor mais forte só conseguem focar-se na dor porque é normal se eu tiver uma dor todo o meu corpo vai trabalhar para resolver essa dor em função dessa dor em função disso que estou a passar certo? está aqui uma médica que pode confirmar isso não é? nessas alturas nós focamos-nos de tal maneira na dor que não se conseguimos ver a transformação que está a acontecer na nossa vida a mudança de estado sólido para o estado líquido e estou-me a fazer entender certo? logicamente nós vamos chegar agora aí todos em virados em vinho está bem? se eu vos espetasse agora uma agulha o que vocês iriam dizer era ao! dói! certo? nós reagimos à dor não reagimos ao futuro que a dor nos traz ainda que eu vos dissesse não estou-vos a espetar esta agulha porque é para vos bem é para vos injetar o medicamento que precisam para ficarem bem está bem mas agora dói certo? é muito feio é muito humilhante ser pisado mas isso vai contribuir para nos levar para o outro estágio que vamos durar para todo o sempre e não há coisa melhor que isso então se é assim deixem-me dizer de peito aberto que venham essas pisadelas se é para me tornarem melhor que venham elas mas também é assim Deus é muito nosso amigo Deus ama-nos mesmo muito e ouço não estamos em constante ou seja não estamos constantemente a levar com pisadelas graças a Deus diz a Mariazinha Deus dá-nos alguns intervalos mas quando ele vê que há necessidade de uma pisadela ou outra ele permite que essa pisadela venha e nós às vezes preocupamos-nos tanto com o inimigo das nossas almas e é verdade e precisamos de saber que ele existe e que ele está vivo e que ele não é alguma coisa do passado ele existe mas ouçam Deus é por nós Deus está com nós e Deus já venceu o inimigo das nossas almas e nós vencemos com ele também com Jesus Cristo lá na cruz do Calvário como já aqui foi dito nesta manhã agora há certas coisas pelas quais nós precisamos passar há certas pisadelas que acabamos por precisar de sentir na pele para quê e Deus mas não vem se Deus não permitir que elas venham até nós e há uma certeza que nós temos que ter é que não há pisadela maior do que aquilo que Deus sabe que nós vamos conseguir suportar e aguentar para ultrapassar amém e é importante termos esta certeza isto não se passa apenas com as uvas eu já não sei a quanto estou porque aquilo está nos 49 não anda pois é está bem está bem está bem ok mas eu não vou demorar muito mais tempo é 39 está bem há um líquido que é caríssimo e atualmente está mesmo muito caro qual é não põe o azeite não é e ali o Mário que o diga e a irmã Carminda também não é agora baixou olha estão ali os dois produtores de azeite estão ao pé um do outro o azeite o azeite nós podemos encontrar um litro de azeite porque começa em 4, 5 euros 6 não dependendo ui então olha vão todos ter com o Mário que ele arranja ali bons preços mas vai de 4, 5, 6 euros até 10, 20, 30 se formos para o biológico vai para e já estive numa vez estava não foi cá em Portugal mas vi uma garrafa de azeite não é que eu perceba muito de azeites mas vi uma garrafa de azeite tão bonita mesmo tão coisa não era num supermercado era numa loja mesmo e depois quanto é que custa aquele azeite e simplesmente isto já foi há uns 3 anos não foi antes da pandemia a pandemia esta pandemia baralhou-nos tudo 80 euros e eu uau ah está bom fica bem quer levar não está aí bem nessa prateleira se ela sair daí a prateleira fica sente-se desamparada as azeitonas é o fruto que produz o azeite certo podes pôr a foto ao 4 Salvador agora quanto é que custa um frasquinho uma caixinha de azeitonas um euro e tal é isso azeitona é o que produz o azeite certo a azeitona alguma vez vai poder chegar ao valor do azeite a menos que pronto agora você já que seja pisado prensada é isso mesmo agora azeitona quando vai parecer prensada e eu li também sobre isto para não dizer nenhuma ajeiteira não é o que diz é que e podes pôr a foto a seguir esta prensa é do tempo pré-histórico não é mas ainda há alguns lugares em que isto existe nem que seja como museu mas eu já vi uma coisa destas a funcionar e não sou da pré-história não é e já vi uma coisa destas a funcionar e as azeitonas ali e depois alguém dizia-me assim não a pressão tem que ser de tal ordem porque se não for suficiente uma pressão suficiente ou seja falando agora na linguagem que eu estou a usar uma pisadela de tal ordem em vez de sair azeite virgem ou extra virgem sabe o que é que vai sair? óleo para fazer sabão agora veja a diferença o óleo para fazer sabão é sabão para ser azeite e para ser do melhor o extra virgem tem que ser prensado com uma força e com um peso mesmo muito grande podes pôr a outra fotografia que é para não pensarem que eu sou da pré-história ok estão a ver isto aqui já é uma mais moderna onde as azeitonas estão ali todas já é da da idade média está bem obrigado obrigado esta desculpa salvador esta é a foto ao seis sim ah ok obrigado a pressão que possamos ter na nossa vida meus irmãos e prestem muita atenção a isto a pressão que nós possamos ter nos nossos relacionamentos nas nossas finanças inclusive na nossa vida espiritual essa tribulação pela qual nós possamos estar a passar ela foi permitida por Deus se não todos tínhamos autoridade para dizer Deus então não me ama se Deus não quer saber de mim e se isto vem sem o consentimento dele então ele não me ama mas Deus ama-nos muito e se Deus permitiu que isso viesse à tua ou à minha vida foi para tirar o melhor azeite que está escondido em cada um de nós e que não é para ficar cá escondido mas é para sair e servir de bênção àqueles que nos rodeiam para mudar o nosso valor diante de Deus e diante dos homens posso ouvir um amém não é fácil nós lidarmos com algumas das pisadelas e eu posso dizer também não foi fácil ao longo da minha vida não levei muitas graças a Deus não sei se é por não ter os pés muito grandes talvez o 42 não é assim muito grande quem calça o 45 ou 46 se calhar leva mais pisadelas estou a brincar mas pisadelas nos pés são capazes de levar principalmente se andarem transportes públicos na hora de ponta mas como eu estava a dizer posso não ter levado muitas mas levei algumas como todo o ser humano que vive nesta terra leva e eu dou graças a Deus muitas graças a Deus porque no meio dessas pisadelas às vezes só no fim de meditar um bocadinho sobre as pisadelas eu não sou melhor que ninguém e na altura das pisadelas se calhar também tive vontade de dizer muita coisa já aprendi há muitos anos que não é bom dizermos aquilo que não edifica ninguém e que não traz bênção para ninguém e isso já aprendi há muito tempo por isso tive cuidado de pôr um freio na minha língua mas estou muito feliz porque decidi deixar para trás todas essas feridas e tudo aquilo que causou ou todas as pessoas possam ter causado essas pisadelas estão lá arrumadas e hoje posso falar nelas sem sentir qualquer vontade de isto ou daquilo estão-me a fazer entender e muitas vezes meus irmãos nós somos abordados e ouvimos dizer que devemos perdoar e logicamente que devemos perdoar e o pastor João João disse aqui várias vezes também isto que eu vou dizer algumas pessoas dizem que perdoar é esquecer perdoar não é esquecer porque a nossa memória é assim não há coisas que nós não conseguimos apagar da nossa memória certo mas perdoar significar que perdoei é quando essas coisas vêm à minha memória não provocam nada de se eu pudesse apanhar agora essa pessoa eu fazia isto aqui falamos e ok aconteceu está resolvido e Deus trabalhou comigo e eu pude passar para um outro estágio eu pude mudar de forma amém é tão bom quando chegamos ao ponto e quando vimos e quando somos pisados e percebemos quem nos está a pisar é tão bom quando chegamos ao ponto dizer assim ó Deus dou-te tantas graças por aquela pisadela que eu levei eu dou-te tantas graças por teres usado aquela pessoa e aquela e aquela para me pisarem naquela altura porque hoje eu estou muito melhor do que estava naquela altura é tão bom quando nós temos esta capacidade e quando podemos reconhecer isto a mágoa ouçam com muita atenção meus irmãos a mágoa aprisiona-nos a mágoa aprisiona-nos a mágoa eu vou repetir impede-nos de ouvirmos o som a mágoa impede-nos de viver a salvação de Cristo então não deixe que a mágoa fique no teu coração ah mas não está bem a ver o que é que me fizeram não está bem a ver o que é que me querem fazer é uma falta de respeito é uma falta e às vezes quando é que por pessoas quando são aquelas pessoas que não nos dizem nada e se calhar isso até nem faz mágoa nenhuma agora quando são pessoas como eu dizia no início das quais nós esperamos a maior proteção a maior ajuda e quando são dessas pessoas que nós levamos com a pisadela aí a dor é maior certo? é bem maior mas se nós ficarmos agarrados a essa dor e deixarmos e alimentarmos essa mágoa sabem quem vai ser o maior prejudicado? somos nós então meus irmãos cada um tem a capacidade de ouvir Deus deixar Deus ser Deus na nossa vida e acalmarmos o nosso coração porque só com o nosso coração num estado tranquilo calo é que nós podemos vislumbrar tudo aquilo que Deus tem colocado à nossa frente para cada um de nós amém? quem sobrevive às pisadelas muda de valor muda de perecível para imperecível eu não sei se deu para pôr os versículos o Zé é uma bênção muito grande mesmo muito eu tenho que honrá-lo aqui tenho que honrá-lo mesmo honrá-lo mesmo isto não é para passar nada por favor mas eu vim na quinta-feira trouxe as imagens tinha pedido ao meu filho meu filho arranjou umas imagens e depois para não dar trabalho e trouxe as imagens na quinta-feira ele preparou tudo e varreu-se pronto varreu-se acontece isso e os versículos ficaram lá e quando estava ontem a ver não dei os versículos já não vou enviar hoje à noite nem pensar não tenho coragem mas hoje de manhã ainda é pior e então pensei cheguei aqui ao pé dele olha Zé se der muito bem porque eu para mim pensava que era copy-paste ou seja copiava e punha mas não é não é mesmo e ele disse olha Zé fica tranquilo se der muito bem se não der tranquilo na mesma mas deu e louvo a Deus pela disponibilidade dele e pela bondade dele porque ele podia estar disponível mas não querer saber obrigado muito obrigado Zé Isaías 53 versículo 5 mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados deixem-me agora aqui só salientar uma coisa uma pisadura é diferente de uma pisadela uma pisadura é a marca que fica da pisadela ou seja uma pisadela é o ato e se eu for à praia e andar na beira-mar onde a areia está meia molhada e com os meus pés eu faço uma pisadela e fica lá uma pisadura na areia como a fazer entender então as marcas que ficam naquela areia é das minhas pisadelas e ficam lá essas marcas ou pegadas que são as pisaduras então quando a Bíblia diz que pelas suas pisaduras ou seja pelas marcas que deixámos em Cristo nós já fomos curados ouçam até Jesus para mudar de mortal para eterno ele foi pisado alô igreja até Jesus para mudar de mortal para eterno ele foi pisado e agora volto àquilo que eu já disse anteriormente quantas vezes nós dizemos e até cantamos Jesus eu quero ser como tu e Jesus ouve isso e depois diz assim queres mesmo ainda ontem te mandei uma pisadela Zita e ficaste logo a espernear por tudo quanto era sítio e como é que dizes queres ser como eu mas depois Jesus diz ah espera aí eu já percebi tu queres ser como eu queres no esplendor e na glória alô igreja 1ª de João 2.6 Salvador aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou amém aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou então quando dizemos Deus eu quero ser como tu o que é que nós estamos a pedir Deus eu quero passar pelo mesmo processo não existe destino sem o processo não há prémio sem luta não há troféu sem corrida então estejamos dispostos estejamos disponíveis estejamos abertos para passarmos pelo processo para que chegamos ao fim e alcancemos a vitória Jesus era mortal como eu e cada um de vocês o que o destinou a ser o rei dos reis e o senhor dos senhores foi a sua morte e a sua ressurreição amém momento mais crítico mais angustiante em que a dor era agonizante mesmo que foi ao ponto de Jesus suar sangue ele passou por isso ele passou por isso porque o azeite que ele tinha para dar não havia nenhum ser humano que o pudesse dar e só ele o pôde dar amém ele foi moído ele foi maltratado ele foi pisado e pisado e prensado para que pudesse dar o melhor azeite o único azeite que poderia ser dado pela humanidade e que Jesus deu por cada um de nós por isso é importante que nós saibamos que a dor que possamos estar a passar a dor que nos possa estar a atingir nunca será maior do que a capacidade que Deus nos dá para suportar e conseguirmos vencer amém acalmem o vosso coração porque aquilo que estão a passar é para fazer de vocês muito melhores ah mas eu não quero ser melhor eu já sou bom o suficiente oh Deus dá-me lá um intervalo eu prefiro ficar como uva ou como azeitona que também é bom não, não, não não sabemos o que estamos a dizer não sabemos o que estamos a dizer se dissermos isso para ficarmos melhor é para mudar o nosso valor para mudar a nossa forma o nosso destino de parecível para imparecível de mortal para eterno e ele permite certas pisadelas porque ele quer extrair o melhor de nós amém e que cada um de nós possa estar disponível para dar o melhor àqueles que estão à nossa volta nós não estamos aqui neste mundo apenas para nos juntarmos aqui ao domingo ou à sexta para nos juntarmos num grupo familiar para nos juntarmos num café uns com os outros termos momentos muito bons e louvarmos a Deus não estamos apenas para isso estamos também para isso mas não apenas para isso estamos aqui para levar o melhor àqueles que não conhecem amém ele nunca 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 terá nenhuma intenção de te fazer sofrer mas simplesmente levar-nos para um estágio melhor para um patamar superior como aqui já foi dito para quem quer receber algo novo para quem quer viver uma vida mais próxima de Deus faço aqui só duas perguntas para meditarmos sobre isso onde estaria o nosso orgulho se não fossem algumas pisadelas que vamos levando ao longo da vida só para pensarmos onde estaria a nossa espiritualidade se não levássemos alguns apertos pelos quais por vezes passamos alô igreja não se esqueçam daquilo que já oraram ou que já cantaram Senhor quero ser como tu eu estou nas tuas mãos faz em mim a tua vontade então não reclames das pisadelas que já possas ter levado que virás a levar ou que levaremos que já levámos eu incluo-me também por favor mas ao contrário que cada um de nós possa acalmar o nosso coração porque ele está no controle de tudo Isaías 41 13 Salvador eu pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir diz o seguinte porque eu o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo não temas que eu te ajudo oiço o nosso Deus ele toma-nos pela nossa mão direita e diz não temas eu ajudo-te ele diz não temas eu ajudo-te no momento em que está tudo a correr às mil maravilhas não ele diz em todo o tempo não temas eu ajudo-te eu tomo-te pela tua mão direita mesmo quando as lutas as dificuldades parecem que não têm resolução possível e o que Deus está a trazer a mim agora mesmo é que em algumas cabeças estão a pensar assim pois é mas não sabe aquilo que eu estou a passar porque eu não vejo escape possível para isso ouçam tu não vês mas Deus vê acalma o teu coração e entrega tudo isso nas mãos de Deus confia nele e ele vai dar o escape para isso amém porque aqui é uma questão ou acreditamos ou não acreditamos ou acreditamos ou não acreditamos eu tenho a certeza que o viticultor ele não fica a olhar lá para as uvas quando estão lá no lagar com pena daquelas uvas a olhar para elas e a dizer o que é que está a acontecer às minhas uvinhas onde eu paguei tanto para os homens andarem a apanhá-las estão ali e agora estão ainda estou a pagar para aqueles estarem a pisá-las e a fazer aquilo àquelas uvas o viticultor não fica com penas com pena delas e sabem porquê? porque ele entende o processo da multiplicação ele entende o processo e pura e simplesmente ele executa o processo ele não fica com pena do processo ele simplesmente faz o processo acontecer pois são meus irmãos chegou a altura de deixarmos de ter pena de nós próprios deixa de ter pena de ti próprio isso acabou ele permite que passemos pelo val da sombra da morte é verdade por vezes ele permite que passemos pelo val da sombra da morte ele permite que passemos por desertos como o povo de Israel teve de passar até porque a terra prometida não tem gosto quando comemos só tem gosto quando comemos o maná antes e até porque só sabemos o valor do azeite quando sabemos o que a azeitona passou antes então é quando sabemos o valor de onde saímos que entendemos o valor para o lugar onde estamos a ir e é importante que interiorizemos isto dentro dos nossos corações e ouve com muita atenção o que Deus preparou para ti nem os teus olhos viram nem os ouvidos ouviram jamais penetrou ao coração humano do ser humano o que Deus tem preparado para cada um de nós amém amas ao Senhor essa pisadela é só para te mudar de forma é para te tornar melhor é para te fazer subir de nível antes tinhas um selo com o prazo de validade antes o teu casamento provavelmente estava com os dias contados antes a tua saúde provavelmente estava a ser afetada mas acredita em Deus que esses momentos estão a acabar amém amém o que faz as pessoas escutarem-te não são os momentos de grande vitória que tiveste mas os momentos de luta aos quais sobreviveste e passaste alô igreja ai daquele que fugir do lagar falei das azeitonas e quantos irmãos já tiveram num olival onde estão uma série de oliveiras e quantos olham e veem uma série de azeitonas caídas no chão sabem o que é que acontece às azeitonas que estão caídas no chão vão se estragar e apodrecer se elas não forem colhidas da oliveira antes que elas caem no chão as que caem no chão e que estão lá vão apodrecer às vezes olhamos para aquilo e lembro-me tenho esta imagem numa vez num onde eu estive onde havia também para lá rebanhos de ovelhas e perdoem mas caganitas das ovelhas pareciam as azeitonas também que estavam no chão tudo misturado uma coisa com a outra não havia diferença de uma coisa para a outra e o que é que acontece aquelas azeitonas elas não vão para a prensa elas vão apodrecer ali não fujas da prensa de Deus porque ao fugires da prensa de Deus tu vais acabar por morrer apodrecer e às vezes pensando em nós que é o melhor para nós porque a prensa está está com muita pressão está com muita força mas é melhor estar nas mãos de Deus com a pressão toda que Deus tem o que permite para a nossa vida do que estarmos fora de Deus a fazer o que bem queremos e nos apetece amém a única maneira de não apodreceres e de não morreres é sendo pisado para mudar a forma e o estado então acalma o teu coração meu irmão e minha irmã e sabe que antes da pisadela ele é Deus durante a pisadela ele é Deus e depois da pisadela ele continua a ser Deus e não há ninguém que consiga tirar aquilo que Deus é tirar o poder que Deus tem tirar o que ele é ele é ponto final e ele é Deus ele é Deus quem muda com as pisadelas somos nós Deus não muda Deus é imutável Deus é indestrutível e acima de tudo ele é o teu pai ouve ele é o teu pai amém termino com estas duas passagens Romanos 8 28 que diz o seguinte e sabemos e sabemos e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de quem para o bem de quem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados por seu decreto quais coisas quais todas 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 31 que diremos pois a estas coisas se Deus é por nós quem será contra nós o inimigo das nossas almas ele tenta fazermos crer que na verdade o nosso Deus não quer saber de nós porque se quisesse saber de nós ele não permitia certas coisas na nossa vida e às vezes nós deixamos-nos enredar por essas artimanhas de Satanás e às vezes até nos confundimos e baralhamos e ficamos ali sem perceber bem o que é que é isto mas meu irmão nunca nunca ponhas em causa o amor de Deus para contigo e lembra-te sempre lembra-te sempre ele nunca vai fazer nada nem nunca vai permitir que alguma coisa venha à tua vida que seja para te ferir que seja para te pôr lá em baixo para te desvalorizar para te tornar mais pequenino pelo contrário tudo aquilo que possa fazer vir à tua tudo aquilo que ele possa permitir que venha à tua vida é para te tornar melhor amém agora acaba cada um de nós acreditamos ou não se eu acredito eu tenho mais hipóteses de viver isto se eu não acredito eu tenho menos hipóteses de viver isto e se eu acredito nisto eu vou conseguir lidar com a mágoa que algumas pessoas possam ter colocado no meu coração porque eu vou lidar com ela e vou apagá-la com a ajuda de Deus não amarres pessoa nenhuma a ti não amarres circunstância nenhuma à tua vida liberta essas circunstâncias liberta essas pessoas deixas e recebe o perdão que vem de Deus e envia o perdão para essas pessoas também em nome de Jesus eu falo isto queres acalmar o teu coração queres ter a capacidade de poderes acalmar o teu coração então liberta toda essa mágoa deixa essa mágoa ir embora vamos todos ficar de pé por favor deixa Deus ministrar agora ao teu coração eu acredito que ao longo deste tempo não apenas da pregação da palavra mas desde o início do culto que Deus tem dado a ministrar a cada um de nós e ouve ouve o que o Espírito Santo está a falar contigo agora ouve o que o Espírito Santo está a falar contigo provavelmente não está a falar o mesmo com todos nós aqui nesta manhã dependendo daquilo que estamos a viver dependendo do momento em que estamos do estágio em que estamos mas ouve o que o Espírito Santo está a falar e segue as orientações do Espírito Santo não há melhor conselheiro que o Espírito Santo não há melhor orientador não há não há não há então ouve o que o Espírito Santo fala contigo ser obediente ao Espírito Santo ser sincero se tu não estás a conseguir acalmar o teu coração devido àquilo que estás a passar podes achar a maior das injustiças do que está a acontecer à tua volta com a tua vida com a vida da tua família ainda assim a palavra de Deus para ti hoje é acalma o teu coração via em Deus e entrega essa situação nas mãos de Deus e perdoa a quem está a fazer-te mal liberta essas pessoas não as aprisiones porque enquanto estiveres a aprisioná-las tu não estás a mudar a tua forma amém então tem coragem para fazer isso ah mas eu ao fazer isso estou a dizer que concordo com aquilo que estão a fazer não, não, não não, não em altura nenhuma eu disse eu disse que acabei por agradecer a Deus por aquilo tudo que aconteceu pelas pisadelas que eu fui levando ao longo da vida mas não significa que eu concordei com aquilo que foi feito mas eu agradeço a Deus porque Deus me levou para um estágio melhor Deus mudou a minha forma amém então não tenhas medo fala isso com o teu Deus fala isso com o teu Deus agora mesmo no teu lugar se tu dizes ah eu não consigo eu não estou a conseguir e queres que alguém ore contigo levanta a tua mão e teremos todo o prazer em ir orar contigo a tua mão e teremos todo o prazer a tua mão e teremos todo o prazer e teremos todo o prazer e teremos todo o prazer